Pedro, renuncias ao pecado para viveres na verdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renuncias às soluções do mal para que o pecado te não escraviza? Sim, renuncio. Renuncias a Satanás, que é o autor do mal e o pai da dignidade? Sim, renuncio. O poder de Cristo, salvador de Fortaleza, em sinal deste poder, te fazemos esta almoção em nome do mesmo Cristo nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos. Amém. Célia, renuncias ao pecado para que possas viver na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renuncias às soluções do mal para que o pecado te não escravize? Sim, renuncio. Renuncias a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Renuncio. João, renuncias ao pecado para que possas viver na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renuncias às soluções do mal para que o pecado te não escravize? Sim, renuncio. Renuncias a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Sim, renuncio. Pedro, acreditas em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra? Sim, acredito. Acreditas em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressurgitou dos mortos e está sentado na direita do bairro? Sim, acredito. Acreditas no Espírito Santo, acreditas no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na religião dos pecados, na ressurreição da carne e na vida de carne? Sim, acredito. Célia, acreditas em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra? Sim, acredito. Acreditas em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressurgitou dos mortos e está sentado na direita do bairro? Sim, acredito. Acreditas no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na religião dos pecados, na vida eterna? Sim, acredito. João, a pergunta são as mesmas, mas para vincar o aspecto pessoal, acreditas em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra e que é teu amigo? Sim, acredito. Acreditas em Jesus Cristo, seu único filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressurgitou dos mortos e está sentado na direita do Pai? Sim, acredito. Acreditas também no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na religião dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, acredito. E é o que dá? Pedro, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Célia, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. João, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agora peço que toquem os chinos e a festa e, entretanto, podem vestir a vossa túnica, está bem? Podem com o seu lugar. Amém. 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 Pedro, João e Célia, estais vestidos de Cristo, esta veste branca, apresentai-se em ancha do Tribunal do Nosso Senhor Jesus Cristo, para viver-te eternamente com Ele. Amém. Recebe a luz de Cristo. Recebe a luz de Cristo. Recebe a luz de Cristo. E eu pedia, de facto, que quer os padrinhos, quer os batizados, que apagassem a Isabel, não é? Agora, se sois luz em Cristo, viveis sempre como filhos da luz. Percebrais a fé, para que quando o Senhor vier, possais ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso filho, que é Deus, composto por uma unidade do Espírito Santo. Amém.